É culpa minha Eu nunca soube lidar com a desaprovação Por querer sem dar um passo Por dar um passo sem querer Observo minha primeira dor de coluna Me observo envelhecer Junto com meus pais, meu amigo de terceira série Deu um nó na gravata Me deu um nó na garganta Na cidade de chegada Do que torce pro Rogério Seri Na cidade de chegada Do que torce pro Rogério Seri Um dia que meu irmão comprou um carro Uma mulher viu serenidade Por ter desconhecido qualquer tipo de previdência Eu acredito cada vez mais no durante Eu opto pelo delírio e acredito Eu opto pelo delírio e eu consigo Eu queria gostar mais dinheiro Que eu preciso ter dinheiro Eu quero ter dinheiro Eu queria gostar mais dinheiro Que eu preciso ter dinheiro Eu quero ter dinheiro Parece besta Mas não é Eu gosto Do que eu gosto Eu não gosto Do que eu não gosto Parece besta E não é Puxa aqui que devia ser legal Au, arda, ira, mais universal Alto-falante, fora do eixo Qualquer coisa sobre montanha Puxa aqui que devia ser legal Au, arda, ira, mais universal Alto-falante, fora do eixo Qualquer coisa sobre montanha E não é uma questão Estourando as coisas Nós temos perdendo certo ou ganhando errado A questão é não saber Quem é que tá vencendo A questão é não saber Quem é que tá vencendo Na cidade de Jeca Tanto que torce pro Rogério C Na cidade de Jeca Tanto que torce pro Rogério C Na cidade de Jeca Tanto que torce pro Rogério C Na cidade de Jeca Tanto que torce pro Rogério C 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 O que é isso?